Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e quero te convidar a se unir a mim em oração para agradecer ao Senhor das nossas vidas, o Deus que é a nossa fortaleza e que nos abençoa com mais esse dia de vida. Vamos nos alimentar da Sua Palavra e clamar pela força do Teu Espírito Santo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Antes de começarmos a nossa oração, eu quero te pedir para se inscrever no canal e fazer parte desta família de oração. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo, pois assim ele vai ser mais visto com mais pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem do Senhor. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu vou estar orando por você. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Repita com fé e entregue nas mãos de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje. Que nesta manhã o Senhor possa estar conosco dirigindo os nossos pensamentos através do Teu Espírito Santo. Obrigada, meu Pai, pelos ensinamentos que a Tua Palavra nos traz. Obrigada, Senhor, pelo Teu carinho e pelo Teu cuidado por nós. Queremos declarar a Ti, Senhor, que desejamos o Teu conhecimento, a Tua verdade e a Tua justiça. Pedimos, Senhor, que nos livre de toda obra do maligno, de todo assalto, acidente. Balas perdidas, de todo trabalho de feitiçaria e de bruxaria e de toda magia das trevas que possam ter jogado sobre nós. Acreditamos em Ti, Senhor, e confiamos na Tua Palavra e no Teu poder sobre nós. Clamamos a Ti, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo produza os frutos da vitória em cada um de nós. Porque Tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu Te peço que abençoe este irmão e esta irmã que me acompanhe agora em oração. Traga, Senhor, a Tua sabedoria com o poder da Tua Palavra e guia todos os Seus passos pelos Teus caminhos. Trago alívio para todas as Suas dores, meu Pai. Leve embora todas as doenças, cura os enfermos e traga o refrigério de todo o mal. Ajuda este irmão, Senhor, a conquistar um emprego, um trabalho que sopra todas as Suas necessidades. Para que pague todas as Suas contas e o faça crescer e prosperar. Abra todas as portas e libera todos os Teus caminhos. Deus, envia, meu Deus, a Tua luz sobre a Tua família. Prospera o Teu lar e derrama sobre a Tua casa as Tuas infinitas bênçãos de fartura, de prosperidade e de abundância. Abastece a Tua mesa com a Tua provisão e transborda o Teu cálice com o Teu poder. Por que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 118, versículos 6 e 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, eu sei que está comigo. Pois Tu és o meu ajudador, e por isso nada temerei. O Senhor me põe de pé e me faz ver a derrota dos meus inimigos. Por isso, não permita, Pai querido, que o inimigo venha sobre os meus pensamentos e desestabilize as minhas emoções. Sou fraca e pecadora, meu Deus, mas eu sei que o Senhor é quem me dá forças para vencer e que me sustenta nas tribulações. Satanás tenta aprisionar a minha mente e amargurar o meu coração. Ele coloca pensamentos destrutivos que minam a minha fé e que derrubam por completo a minha esperança em Ti. Capacita-me, então, Senhor, com a firmeza das Tuas palavras, para eu rebater todas as artimanhas do inimigo com as Tuas verdades. Fortalece-me, Pai querido, com o Teu Espírito Santo, para que eu seja capaz de vencer todas as batalhas. Leve embora, Senhor, toda a obra do maligno, da vida desta pessoa que ora comigo. Tira todo inimigo que tentar atrapalhar os Teus caminhos, derruba as muralhas que se levantarem na Sua frente. Corta todo o ódio e inveja dos adversários e destrói, Senhor, com toda a obra das trevas da Sua vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te peço neste momento que retire com todo o mal que se levantou contra esta pessoa que ora aqui comigo. Coloca as Tuas mãos sobre ela, meu Pai, e tira com toda a força do maligno que tentar contra a Sua vida. Que a Tua unção seja derramada agora sobre ela, e que todo o poder das trevas parta agora em retirada da Sua vida. Que este dia, Senhor, seja abençoado por Ti, para a Tua honra e Tua glória. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.